Bom dia amigos, disco na luz da gratidão, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Se é novo por aqui, eu peço por favor se inscreva, deixe um joinha, comente, fortaleça o nosso canal juntos, somos os mais fortes Hoje trago mais uma historinha pra nós Do blog espiritualismo e espiritismo, blogspot.com O título é Disco Voador Palmeira Tomara que seja verdade que exista mesmo Disco Voador Que seja um povo inteligente para trazer pra gente a paz e o amor Se for pra o bem da humanidade, que felicidade esta intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção Se Deus que é todo poderoso fez esse colosso suspenso no ar Porque não pode ter criado um mundo apartado da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que afita os mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos Os homens do nosso planeta dão a impressão de já não ter mais crença Em vez de fabricar remédio para curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio Usam o gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Que perante Deus qualquer gigante Bomba O nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade Quem forma vinha colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia, ele disse um dia e não foi a esmo Que neste mundo a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo Graças a Deus